Fala povão, vamos só esperar a tela de load aqui passar, deixa eu abaixar o volume, eu estou capturando esse jogo agora 30 quadros cara, eu queria que ele voltasse a taxa de quadros original do play 3, porque não adianta nada o jogo rodar 60 e fica caindo para 30 toda hora, tá, vocês lembram que eu não salvei aqui o outro vídeo né? Eu salvei o outro vídeo lá na frente, só que em off eu voltei para tentar descobrir qual era o lugar onde estava o item que eu não tinha encontrado né? Bem, eu encontrei o item, já peguei e vou levar lá para o César consertar aquele robôzinho, depois que nós pegarmos o prêmio por consertar o robô e ver a ceninha, aí eu mostro para vocês onde estava o último item que faltava, ele não estava no cenário, ele estava com um monstro Então eu vou mostrar para vocês certinho qual é o monstro que vocês tem que derrotar, fora os itens que estão pelo cenário né? É que um deles estava com um monstro e não estava marcado no mapa, por isso que quando eu gravei o vídeo eu já tinha jogado isso aqui há muito tempo e eu não lembrei Aí eu tive que ir na internet né, procurar lá os vídeos de alguns outros canais gringos aí que já tinham feito essa missão E mesmo assim eu fui obrigado a assistir o vídeo inteiro, porque eu vi ele pegando os mesmos itens que eu e dali para o youtuber em questão funcionava né? E para mim não, tá, ele consertou o robôzinho e agora a gente tem que interagir com ele Ele vai servir como uma espécie de painel né, a gente vai agora ganhar alguns prêmios por ter completado algumas missões pelo caminho Aí ó Tem alguma coisa a ver com as missões né Você obteve 10 frágios de recepto sol, beleza Dois reatores ultra compactos, tá, isso aí é... ele é bom para você usar como... ele dá muitos pontos para você upar itens lá na loja Só, ele é muito caro, tipo, se você aumentar o multiplicador lá no upgrade de itens para 3 vezes Esse reator ultra compacto vale... ele vale, sei lá, mais de 50 mil pontos, é muito bom Você obteve um gold needle... ou é não, não é gold needle não 5 frascos de perfume Esse é todo item que serve para você usar nos upgrades das armas Muito bem Eu acho que conforme a gente pegar, realizar missões no jogo A gente volta aqui e... Claro, esse tutorialzinho que eu pulei aí deve estar explicando isso Mas a gente deve pegar alguns itens com esse robozinho conforme a gente completa missões Muito bem, a imagem deve estar fluindo de maneira estranha para vocês né Porque eu estou... eu estou capturando a 30, mas ao mesmo tempo que eu estou capturando a 30 Estou vendo a taxa... a taxa do jogo mudando constantemente Está a 60 agora Mas enquanto eu passava ali em cima eu estava caindo para 40 Então é isso aqui ó Esse monstro aí ó Quando vocês estiverem nesse lugar matem esse bicho Só essa dica Ele tem um dos itens que a gente precisa para consertar o robozinho E os outros itens são os que a gente pega pelo cenário Então... já fizemos o trabalho mais difícil Vamos continuar aqui o gameplay Se eu trombar com algum inimigo no caminho eu... Eu corto a luta Vamos agora finalizar essa etapa do jogo E daqui nós vamos chegar mais perto do final, claro né Cada vez que a gente avança a história estamos mais perto do final Só que dessa vez nós vamos realmente chegar mais perto do final Tem alguns pontos que o jogo trava 60, como agora Só aí ó, aqui que eu tinha salvado outro vídeo Só que aí eu voltei para ir atrás da informação, né Eu comecei uma missão no vídeo e não vou terminar e é... É palhaçada Mas... é... deixa eu ver aqui É... nós vamos ter uma luta difícil agora Eu acho que eu vou trocar a equipe, cara Eu estou indo com essa mesma equipe aqui há um tempo já Deixa eu ver... eu acho que eu vou tirar... Eu vou tirar... A... feng E vou colocar a Vanille no lugar dela Essa equipe aqui é um bom equilíbrio de magia e... É... a Vanille é mais mágica, né A Lightning é a Força Física E o César é equilibrado entre os dois Muito bem Só que me dá um segundinho para eu refazer os paradigmas Beleza Dessa vez eu coloquei um último paradigma ali, né Já que tinha sempre o slot sobrando E lá eu coloquei um para atacar, outro para ser o Sentinela, né Que vai chamar a atenção E a Vanille de Sabotador Muito bem É... vocês lembram da luta contra o Batenders, né O Batenderless O véio lá Que virou aquele monstro gigante Pois é Eu falei para vocês que nós iríamos ter que enfrentar aquela monstruosidade mais de uma vez no jogo E... vamos lá Blitz Tem um Blitz básico aqui, né Muito bem Ai, cara, eu não gosto desse negócio dos personagens ficarem atacando inimigos diferentes Ó, nesse exato momento, né Tá, beleza A taxa de quadros estava variando ali Só que é engraçado que conforme tem muita coisa na tela A taxa de quadros cai para 30 Dificilmente vai para baixo de 30 Então eu queria fazer esse jogo ficar cravado em 30 mesmo Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais feio, né A fluidez dele vai ficar mais feia Mas como eu coloquei a mesma taxa de qualidade Só que dessa vez com... Com menos da... Com menos da... Com metade da taxa de quadros, né Só que com a mesma qualidade Então o resultado vai ser... O resultado vai ser uma qualidade de imagem melhor Mas a fluidez desse vídeo vai ficar pior Isso aí não tem a dúvida Tá, esse inimigo aqui definitivamente não ganha se não quebrar A barra de desproteção dele Muito bem Ficou em 445? Já tá bom Vamos atacar ele normal Beleza Ainda bem que as pessoas atacam num tempo um pouco diferente, né Que aí você mantém o bicho atordoado Ótimo É, tem algumas lutas no caminho aqui que são meio... Difíceis de você conseguir evitar, né Vamos lá Mas, é... Eu deixei rolar só pra... Ficar mais tranquilo pra gente ir gravando o vídeo É... Caramba Eu lembro que a cutscene era um lugar diferente desse Mas vai ser bem ali na frente, né Deixa eu ver Cadê? Sim, é um pouquinho mais pra frente Mas notem que o cenário acaba uma hora Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui Se esse bicho voador... Dois bichos voador me pegar Eles não são muito fortes Eu tenho que admitir Mas é meio difícil escapar deles aqui no mapa Beleza Tá, mas vou... Ah, eu já tava perguntando pra onde que eu ia aqui Pera, deixa eu virar a câmera aqui Ah, dá pra pular pra aquele lado ali também Mas dá pra ir lá, né Sim, o CES foi por lá no caso Tem o save aqui Eu não me lembrava desse save, cara Se eu lembrasse eu tinha salvado aqui o outro vídeo Um Wether Soul Pera um pouco É... Ajuda o grupo a passar despercebido Restaura os pontos Eu torcei aqueles itens que... Ajuda você a entrar na luta já com alguns status, não tem? Então vamos lá Era aqui mesmo? A cutscene, cara? Nesse lugar alto aqui? Imagina O combate que nós vamos fazer em cima desse lugar é loucura, cara Nossa Hoje que eu gosto de explorar os jogos com câmera livre Eu fico vendo aquela construção lá atrás Dá uma vontade de ir lá, cara, mas... Eu acho que deve ter algum tipo de... De código Algum código de Action Replay? Deixa eu ver Trainer, né? Na versão de PC, Trainer Deve haver algum código que sirva pra gente controlar a câmera Eita Serra? 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 Espera aí, ela tá usando alguma coisa estranha ali Tá aparecendo do nada assim, minha filha Nossa, cara, mas... É muito suspeito, viu? Eu sabia o que estava acontecendo Eu continuava tentando pensar de uma maneira de salvar a Cocoon Com certeza Que? É, realmente... O Snow não é tão burro quanto parecia, né? Ah, olha quem que apareceu Vocês já sabiam, né? Mas a coruja ali já... Já serviu pra gente... Pera aí Uma coruja? Será que o Beth Anderles na verdade é o Felipe Neto? Deve ser, né? Agora tudo faz sentido Ela chamou a Lightning pelo nome verdadeiro dela, né? Isso que é engraçado Teve gente falando que... Teve gente falando que o nome verdadeiro da Lightning só é revelado no terceiro jogo Mas e essa cena aí, mano? Cara, o Beth Anderles virou a namorada do Snow, cara Quase que ele soltou um palavrão ali E realmente, né? Seria justificado É uma pena que eu não posso aumentar o volume, cara A voz desse velho atormentador Se vocês quiserem aumentar o volume agora, eu vou multar aqui E todas as coisas alienígenas Fez, nutricionados E prontosados para detonar A espécie de espécie de espécie As frutas da destruição Fazer, mesmo agora O que você fez para o Cocoon? Eu desistrei Apontando a Raines como Primark Em meu lugar Raines? Ele está vivo? A Puppetista Re-strung Para servir meus needs Sim, seus olhos já se tornaram para o óleo Claro, os olhos do Cavalry Veremos que nosso amigo Como nada mais do que um traitor Para a sua causa Eles dirão que o Falci Falei também Ou algum tipo de frutas E imagina Quando eu lhe transmito Que é o Orphan Tugging atas as frutas O que acontece depois? Você vai usar o Cavalry Para tirar a coisa? Talvez Ou talvez Eu adorarei o cuirinho de leves de Pulsio E deixarei os caras de medo Deu-se-se-se-se-se-s Embora-se-se-se-se-s E o fim O fim Está à mão Mas sejam Você vai gostar? Você vai gostar de A festividade O que é? Ou talvez O fim E aqui, em um lugar onde tudo começou. Obrigado. Vamos sabotar ele um pouquinho. Antes que ele cause mais dano na gente. Beleza. Agora a gente volta a vida e vai pra cima dele. Agora sim. E a barra dele já estava bem cheia. Uh, já dá pra fazer mais um. Antes da barra diminuir. Beleza. Cara, dessa vez o bicho está mais assustador do que nunca, cara. Vamos só aumentar um pouquinho mais o dano causado. Muito bem, agora sim. Vamos atacar com força mais bruta. Beleza. Beleza. Aumentar mais ainda o dano. Daqui a pouco ele vai fazer alguma coisa. Muito bem. Vai, 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 vai. Volta a vida. Não sei o que esse cara vai fazer. Ah, que susto mano. Vai, vai, vai. E lá vem. Nossa. Nossa. É, esse aí foi o ataque super apelão dele nessa parte. Ih, veio uma explosão depois. Vai, 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 vai. Volta a vida de novo aí que... O cara está apelando mais do que nunca agora. Olha só. Não, 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 não vai dar tempo. Ai, deu tempo. Uh. Agora pessoal, se vocês não combarem... Quebrou. Agora sim. Dá pra matar ele aqui rápido. Só que ele também cortou todos os nossos... Aumentos de status, né. Muito bem. Tá indo já. Vamos ver qual de nós que vai morrer primeiro. É ele, claro. Até que enfim. Caramba, 100 mil pontos de cristal. É, isso aqui é a luta que já ajudava a gente a... A terminar esse... Só que... Claro, né. Logo depois que você pega esse cristal e finaliza, né. Com esses 100 mil pontos, né. Aí a máquina já te manda um cristal mais brutal ainda. Mas pelo menos aqui na... Nesse gameplay não vai ser nem um pouquinho problemático para eu upar esse cristal. Beleza. Podem aumentar o volume aí que eu vou montar aqui. O tempo já chegou. Deixe-me extender minha invitação. Para salvar uma pessoa além da salvação. Há apenas Ragnarok. Deixe-me extender minha. Cruce-me só demais isso. Aconte-me. Ice-me. Onde destERS é, caramba? Beleza. O jogo agora está dando... O que é isso aqui? É uma missão? Ih cara, será que... Eu realmente não estou lembrando o que é isso aqui não, mas ali na frente a gente já segue o jogo. Cara, não tinha como eles chegarem naquele planetinho ali, velho. Em situação normal, não. Se o Bethandless não tivesse salvado ele... Praticamente o Bethandless salvou eles duas vezes, né? Deu a nave para eles escaparem da outra vez. A nave voou sozinha até o lugar seguro. E agora de novo o velho dá uma nave para eles que vai levar todos até o destino deles, né? Até o lugar onde eles têm que estar. Esse deve ser o primeiro Final Fantasy onde o vilão garante que os heróis vençam no final. Realmente não havia a mínima possibilidade deles chegarem naquele lugar, sei lá, pegando algum bicho ou algum outro método. Não tem como chegar lá. E aí, vamos lá. Tá, daqui a pouco vai... Eles vão sair desse lugar. Então... Quando a gente for para a próxima área, nós vamos passar por... Nós vamos ter que fazer uma batalha de chefes lá que eu... Que eu me lembro de que a primeira vez que eu cheguei no chefão, eu demorei muito para matar ele, cara. Que eu não lembro o que tinha que fazer para... Para quebrar... A barra de desproteção do bicho. Mas dessa vez nós vamos ter que tentar tudo. E olha que eu já tinha manjado o sistema de... Quebrar a guarda dos inimigos, essas coisas, né? Mas da primeira vez... Tinha uma estratégia específica para matar a criatura e eu não saquei o que era. Cocoon é feito, não é? Sim, não se espere. Se nós vamos lá e derrubar Cocoon... Você sabe que alguns caras vão subir e salvar o dia. As longas Falcius estão aqui, essa luta nunca vai acabar. Então, vamos terminar. Vamos pegar Dizley. Então, o que fazemos com Orphan? Nós ajudamos Orphan. O que mais podemos fazer? Se pudermos conseguir manter a segurança... Uma outra guerra que se derrubar em algum lugar na rua. Nós vamos ver. Não é como nós podemos fazer as pessoas parar de lutar. Não... Lightning... Você me disse sobre Cocoon. Hum? Não é uma questão de poder ou não. Nós apenas fazemos. Essa é a única escolha esta vez. Talvez não faça muito. Talvez apenas uma pessoa ouvirá-nos. Mas mesmo então... Não tentando melhor do que fazer nada? Porque ripples podem fazer passos. Ok. Os filhos foram loucos. Os revolucionários sempre ficam loucos. Muito bom! Muito bom! Eu desejava não deixar qualquer coisa acontecer com Cocoon esta vez. Mas eu não deveria ter desejado por isso. O desejamento não é suficiente. Beijos também. Esta vez eu estou fazendo uma promessa. Eu vou manter o Cocoon seguro. Eu prometo. Não importa o que. Eu acho que é necessário perder tudo para você ver o quanto você tem para lutar. Ah. E nós somos os únicos que podem fazer. Certo? Certo. Ok então. Vamos carregar os endos. Ok. Certo. Certo. Beleza. É uma pena que eu estou fazendo captura direta porque... Não vai dar para eu acionar o... Deixa eu ver. Tem um save ali né. Hã? Cadê o save mano? Save? Ah. Nossa. Está lá longe. E ainda com uma bolinha de item. Que aparentemente não deu para eu pegar né. Está protegido por inimigo? Ah não. Não. Está pego. Vamos ter que seguir. Eu só vou entrar aqui rapidão e usar esses pontos de cristal que eu tenho. Então isso vai consumir um tempo. É... Obviamente não tem o suficiente para esse novo cristal né. 15... 30... Nossa. Olha o HP ali. De 32 vai para 41 cara. Força vai de 27 para 34. É beleza. Mas aí quando eu for fazer o próximo vídeo eu já vou ter feito essa parte mais chata. Então dá um segundinho aí. Beleza. Obviamente que 400 e poucos mil não ia dar para... Não ia dar para upar quase nada né. Mas vamos lá. Vamos entrar na nave. Agora vai ter uma das cutscenes mais legais do jogo. Realmente não dá para negar. E depois dessa cutscene vai ter uma luta obrigatória contra um chefe. E aí sim nós vamos parar num pedaço de cenário que vai dar para a gente salvar. Até onde eu me lembro né. Se tiver que andar um pouquinho mais a gente anda. É... Sim. É a última chance que o jogo está te dando de voltar e fazer os upgrades necessários. Vambora. Será que a gente vai cercar o que o jogo está descalado? Tá bem. Pode continuar. Vai virando penas. Vai virar… Pá, né? Nós acreditamos que a escolha é o único que só temos. A escolha do que a escolha é o único que tínhamos. Talvez been segura. Talvez nos nos parou descolos. Talvez nunca chegamos perto, mas alguém, algum dia, saberá que tentamos. A CIDADE NO BRASIL É, aparentemente o velho tem o poder de trazer os caras de volta, né? Lembram desse maluco aí? Que luta, meu amigo, que luta. Então, nós nos abençamos o novo maluco. A CIDADE NO BRASIL Muitas são as leis que nós aprendemos durante a nossa longa noite de dificuldade e de sacrifício. E agora nós enfrentamos escolhas, escolhas que devem ser feitas como nossos céus dictam, e não abandonam para a chance de importância. Muitos que devem ser feitas como um grande coragem, e honra os caos com a ação. Com essas mãos, formamos o futuro. Muitos que devem ser feitas como um grande coragem. Muitos que devem ser feitas como um grande coragem. Muitos que devem ser feitas como um grande coragem. Eu acho que nós temos um ganho! Agora! Você é morto! Você é melhor! Tchau! 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 Stop that! Isaac, stop that! Uh-oh. Lock this! Hold up! Take it! Take it! Take it! Take it! Peniel! Gotcha! Odin! Let's go! E olha só que encontramos aqui! O primeiro chefe do jogo! Só que dessa vez uma versão Black! É o Dark Primeiro Chefe! Haha! Tá! Vamos tentar acabar com esse bicho! É! Já arrancamos uma boa vida dele! Ah! Esse ataque aqui é bom! Pra... Encher a barra de desproteção dele! Vai! 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 Mais uma! Mais uma! Isso... Agora finaliza... Com o ataque especial! Vamos ver se a gente causa um bom dano nele aqui! Matou? Isso! É esse aí o bicho que eu tinha falado! Ou será que vai ter outro cara? Agora eu nem lembro! Nossa cara! Se eu tivesse que lutar normalmente contra esse bicho aqui, a luta ia ser bem complicada! Ainda bem que deu pra finalizar ele com a invocação! O que é isso? Cara, vocês viram ali? Aquele ali provavelmente é o novo F0 do Nintendo Switch né? A Square dando spoiler do jogo da Nintendo... Seis, sete anos antes hein! Nossa, tem uns carros descontrolados passando aqui Ah, os caras estão invocando Eles estão invocando um monte de monstros lá de Grand Pulse Tem gente andando de boa pela rua Que ainda não viram Nossa Até o Mamute O Mamute simplesmente está andando Que lugar será esse? Ah tá, tem alguns que já chegam querendo matar mesmo Ah, ver aqueles bichos voadores É, se vocês estavam afim de Tocar o caos pela cidade Parabéns Ah tá, vocês vão parar esses bichos aí no tiro Ué O cara não tá nem aí Começou a rebelião oficialmente agora né So Reigns Is this the cocoon you dreamed of? My dream is but a falcinha's fancy now End it Nossa, cara Nossa, cara Realism Oh, cara É beat a blood e é chan de mais Ah 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 Is O que está acontecendo lá? Nesse Parece que as cavalos estão meando Tem mais para isso do que isso. Eles dizem que o Edson está correndo com os pobres. Eu tenho esperado isso. Isto está sem controle. O que vai acontecer com o Cocoon? É tudo a nossa guerra. Vamos causar isso de volta? Não é a predição do Tantalus. Tudo está acontecendo. Não é verdade. Seu futuro continua aqui. Nós somos os que decidimos o que acontece no próximo. Vamos nos movimentos. Ok. Olha a música que começou a tocar. Ah, que bom. Um save aqui. Muito bem, cara. Esse ainda não é o ponto absurdo desse cenário. Mas olha o nível de detalhamento desse cenário. Cara, eu quero acreditar que aquele cenário ali embaixo não é 3D, cara. Eu quero acreditar que aquilo ali embaixo deve ser uma foto. Porque não é possível. Olha o tanto de cenário renderizado, velho. Eu estou falando que esse jogo é um milagre gráfico. É um milagre, cara. Isso aqui rodando num videogame com 256 MB de RAM, velho. Mas tudo bem. Então, chegamos finalmente na última etapa do Final Fantasy XIII. Claro que... Não vou esperando que vai acabar tão rápido, tá? Nós vamos andar por essa cidade inteira até chegar no Batandeles. Finalmente para a batalha final. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Quetinho. O link está aí na descrição. E agora vai aparecer do lado direito da tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Foi.